Secretaria Mesa, Parlamento Nacional, Lídia Norberta, Ratole Hirakni, lhe houve a conferência da imprensa e do Parlamento Nacional, quinta-semana. Lídia explica que a carta ne foi tempo, loron tolo nulo, presidente do Parlamento Nacional, houve a resposta à carta da notificação, houve o Tribunal Recurso. O Parlamento Nacional, em forma de PT, o Parlamento Nacional, Mesa, o Parlamento Nacional neste caso, dia 12 de janeiro, mais ou menos do doutor nulo, presidente do Parlamento Nacional, houve a notificação, houve o Tribunal de Recurso, houve a fiscalização da constitucionalidade, com o artigo balão em lei do Orçamento Geral do Estado de 2021, novembro, que apresenta a Rússia, deputado bancário da CNRB. A do FOTND, houve o outro, presidente do Parlamento, cada presidente do Parlamento, se responde, loron tolo nulo, loron tolo nulo, loron tolo nulo, Tribunal Recurso, Haruka Carta, notificação do presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. O Parlamento Nacional aprova o orçamento. Celestina Teles, Elogayo, DMN.